O lulista é igual um bolsonarista sem tirar nem pôr, são idênticos. Eu acho um desserviço à democracia ter esses dois candidatos, eu acho um horror. Eles não sabem nada de Brasil, são oportunistas. O Bolsonaro, se der poder, ele fará a mesma coisa que o Lula. Se ele estiver na presidência da República, ele vai fazer o Petrolão 2. Aguardem, são idênticos, idênticos sem tirar nem pôr. No Brasil, nós estamos vivendo um momento terrível na política nacional e que cria esse tipo de polarização, que é falso, porque no fim não é polarizar igual uma pilha, o mais e o menos. Eles são idênticos, é como se eu multiplicasse e ia lá para o menos um. Em essência, é a mesma coisa. O que nós vamos construir é a democracia e o debate. Maravilha, só um fato. Num debate, só um pode chamar o outro de ladrão. Isso é verdade. Exatamente. Até o momento. Como você falou, você acredita no Petrolão 2. Até o momento, só um pode chamar o outro de ladrão. Mas, ouvindo, eu tenho que dizer que o tipo de retórica de quem especula que o Bolsonaro, no governo, vai fazer o Petrolão 2, também não contribui para isso. Porque não tem nenhuma base fática para que se diga isso. O auxílio moradia já é convencido. Sim, mas o auxílio moradia é legal e os deputados usam. Evidentemente, a gente pode ter uma crítica moral. Também sou contra o auxílio moradia. Também sou contra ter assessores espalhados no seu estado. Eu não acho isso legal. O uso de passagem para fazer discursos que parecem de pré-campanha. Evidentemente, o parlamentar pode alegar que foi dar uma entrevista e tal. Tudo isso eu sou contra. Mas eu sou contra na esfera moral dentro da legalidade. Agora, você tem outros que tiveram ilegalidades comprovadas. Como o Augusto disse, o Lula é condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Bolsonaro não tem uma mancha desse tipo no currículo. E você pode, evidentemente, criticar o discurso, chamar de populista o que for. Cada um tem a sua opinião a respeito. Mas esse tipo de equiparação não dá. Entrar no Face agora meu, rapidamente, eu posso pegar certas postagens que tem 5 mil comentários. 5 mil. Não, eu concordo. Dos quais, 4.500 sou bolsoalista me xingando de tudo, elogiando a minha mãe, tal. Tem um que é aquele que joga na minha ruxa. É, não, outro lixo. A questão, eu concordo, Felipe, olha. Quando você diz que o sujeito vai roubar no governo, você também atrai esse tipo de reação, não é? É, é como João Arlente, que fica soltando o bandido e depois é o estilizado no sujeito.